Oi meus amores, tudo bem com vocês? Estou aqui pra mais um vídeo no canal e dessa vez é Recebidos! Faz muito tempo que a gente não faz esse tipo de vídeo, então vamos lá? E o nosso primeiro Recebidos vem de Miracema, no Tocantins, no estado do Tocantins. Olha aqui, que caixa grande! Gente, olha que coisa mais linda essa caixa com o meu nome e com a minha logomarca! Estou muito ansiosa, vamos abrir logo! Meu Deus! Gente, que coisa linda! Ai meu Deus! O seu talento e sua simplicidade nos conquistou para sempre. Receba o nosso abraço como o calor do Tocantins. Representamos seus fãs em Miracema do Tocantins. Marlene Laskowski de Alencar Tânia Mara Afonso Queiroz Karine Barros da Silva Esther Gomes de Oliveira Sariane Marcial Porto Tayane Barros da Silva Gênes Francelino de Alencar Marilene Balburino Lourenço Isabela Aquino Miranda Muito obrigada desde já E estou ansiosa para abrir os presentes. Vamos lá? Ai meu Deus! Gente, que coisa linda! Estou apaixonada! Sapa Tênis! Amém! E... Meu Deus! Olha isso! Que coisa mais linda! Olha! Vamos logo que eu estou ansiosa para ver as próximas coisas. Pai, tem presente para você! Eita benção! Meu Deus! Olha que carteira mais linda! É presente da loja Sol Lua Rain. Parece que eles adivinharam o meu pensamento. Né? Eu estava justamente precisando de uma carteira assim, uma carteira linda de couro. E tem aqui um adesivo que fala que o mundo mudou. Agora estamos na palma da mão. www.lojasolua.com.br WhatsApp é 639-8401-1405 Instagram, arroba Sol Lua, underline Miracema Aê! E tem mais um presente aqui. Quem sabe para quem? Para Sidney! Aê! Aê! Sidney! Viu aí Sidney? Tem presente para você. Quero mandar um beijo, um abraço especial para Tia Marlene, Tio Gênes, toda a equipe, toda a galera, todos os fã clubes e rainha lá na cidade de Miracema do Tocantins. Deixa eu mostrar para ele a Sidney. Carteira de Sidney. Carteira mais linda irmão! Muito obrigada Sol Lua, nós amamos! E esse presente aqui vai para Sidney, está Sidney aqui para você. A gente vai mandar com todo o carinho aí para o Sidney lá em Betim. Meu Deus! Gente do céu, mais adesivo! Olha que anota! Meu Deus! Meu Deus da lua! Que alegria! Olha isso! Que onça mais linda! Que onça mais linda! Fica de flores! Tem um shortinho! Meu Deus! Ah não! Top! Que coisa linda! Gente! Meu Deus! Tem mais roupa! Mais, mais roupa! Olha isso! Para o verão, cai certinho! Olha que coisa perfeita! Ai que blusa mais linda! Vou super usar! Vai casar com você filha! Olha essa roupa aqui! Ah não! Coisa mais linda! Meu Deus! Muito obrigada Sol Lua! Agora tem um presente para minha mãe! Sério? Tem presente para minha mãe! Tem presente para todo mundo! Teve presente para o papai! Teve presente para o Sidney! E presente para a mamãe! Vou sentir daqui e vou abrir, viu? Desculpa mãe! Meu Deus do céu! Jesus amado! Sol Lua do céu! Olha isso! Olha isso! É uma... Meu Deus! É uma carteira! Como se fosse uma bolsa né? Uma super carteira! Deve colocar muita coisa né? Muita coisa! Muito obrigada! Da moda né? Da moda! Muito obrigada Sol Lua! Então minha mãe vai amar! Vou ver a cara dela! Vamos pra casa! Nós só temos que agradecer de coração! Muito obrigada por tudo! Meu Deus do céu! Mentira! 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 Ah não! Gente... Meu Deus! Pai! Meu Deus! Dê aquela blusa lá do fã club! Gente! Olha! Símbolo da Sol Lua! Sol Lua! Olha que foto mais linda! Fã club Mirim! Rainha Almeida! Miracema do Tocantins! Estado do Tocantins! Gente! Tem um bocado aqui! Várias! 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 Pra Rainha! Pra Sidney! Pra Ramon! Pra Arodo! Pra escolher! Pessoal da família! Pra os seguidores daqui também! Pra minha mãe! Pra filha de Sidney! Sim! Pra filha de Sidney! Meu Deus! Tia Marlene! Tio Gênes! Sol Lua! Muito obrigada por tudo! Olha o tanto de presente! Meu coração tá muito grato! Muito agradecida! Eu estou agradecida! Por todos os presentes maravilhosos! Todo mundo ganha um presente! Todo mundo! Ai eu fico assim impressionado! A capacidade que eles tem de lembrar de todo mundo né! De pensar em todo mundo! E escolher tantas coisas lindas né! Tantos presentes maravilhosos! Especiais! Vamos mostrar que vale a pena mostrar! Gente! Essa é a loja Sol Lua do estado do Tocantins! Miracema do Tocantins! Sol Lua vestindo! Você! O tempo! O tempo todo! O tempo todo! Muito obrigada Sol Lua! Sigam lá no Instagram! Tem muita novidade! E é isso! Só gratidão! Muito obrigada! Do fundo do meu coração! Não tenho palavras para agradecer! Para agradecer! Beijão! Gente! Mais um presente! Eu ganhei 3 pares de sapato! Do meu amigo, seguidor, apoiador! Sétimo Luiz! Olha que coisa mais linda! Tem esse daqui ó! Com detalhe dourado! Isso aí! Olha que coisa mais linda! Muito lindo! Meu amigo Sétimo Luiz de Minas Gerais! O nosso muito obrigado! Que Deus te abençoe! Você é uma pessoa muito especial! Eu tenho sempre presenteado o Rain com esses lindos sapatos! E outros presentes! Que Deus te abençoe! Tem esse sapatinho também com detalhes rosa! Muito lindo! Muito lindo! Muito lindo! Perfeito! E esse daqui que eu estou apaixonada! Uma basqueteira All Star! Uma All Star! Azul classe! Muito, muito, muito obrigada Sétimo Luiz! Por esses tênis tão perfeitos! Que eu amei demais! Um beijão no seu coração! Tá? Que Deus abençoe! São tantas pessoas... São tantas pessoas especiais que diariamente tem nos ajudado, tem apoiado o trabalho, a carreira da Rain! E na oportunidade quero mandar um abraço especial para o meu irmão, meu amigo, o senhor Assi Cruz! Também o senhor Otoniel Gomes! Muito obrigada! O senhor Geraldo Adriano! Essas são pessoas que tem nos ajudado na caminhada, né? Então um beijo grande, um abraço especial! Feliz 2022! Que Deus abençoe, né Rainha? Deus abençoe! Um beijão no seu coração! E continuamos com mais recebidos... Meu Deus! Te amo princesa! Muito obrigada Tia Bernadette, lá de Tabuna, da loja Pórtico! Vamos ver aqui, conferir as roupas... Meu Deus! Gente! Que coisa linda! Ah! Meu Deus! Gente do céu! Tia Bernadette! Olha essa! Ah não gente! Meu Deus! Coisa mais linda do mundo! Ó! Um short jeans! Muito, muito, muito obrigada Tia Bernadette pelos presentes, pelas roupas! Segue lá gente! A loja Pórtico e o Instagram é arroba pórtico underline modas! Segue lá viu! Muito obrigada Tia Bernadette do fundo do meu coração! Eu amei demais! Vou usar viu! Beijão! O nome da loja é Pórtico e o Instagram é arroba pórtico modas! Vamos seguir bastante ai viu gente! Mais um presente! Eba! Um sabonete! Nossa que cheiro gostoso! Muito obrigada! Muito obrigada! Vamos ver mais! Uma cartinha! Um panetone gente! Olha que delícia isso! Gurtas! Belga! Tá gostoso! Você me deu um pedaço? Um pedaço! Um pedaço! Vamos beber aqui! É uma cartinha né filho? Boas festas! Você fez um grande impacto no nosso ano! Estamos muito gratos! Um brinde pelos anos que estão por vir! Espato Arquitetura! Gente tem coisas que chegaram antes do Natal mas a gente só pode abrir agora! Então Feliz Natal também ai! E olha Espato Arquitetura! Tem uma revistinha aqui! Que lugar bacana! Que lindo! Um beijo pessoal! Todo mundo! O nosso muito obrigado! Que Deus abençoe né Rainha? Isso ai! Cada um de vocês! Muito obrigada! Morrendo de vontade de comer! Beijão! Muito obrigada do fundo do meu coração! Mais presente! Olha que coisa mais fofa! Uma sacolinha! Olha gente! Que fofo! Unhas postiças! Olha que coisa mais linda! E no outro saquinho! Vamos ver o que tem! Oh! Ah! Meu Deus! Gente! Olha que coisa mais linda do mundo! Olha isso! Deixa eu colocar no meu dedo já aqui! Olha! Que chique! Que coisa linda! Tá pudendo hein! Vamos ver mais o que tem! É um cartinho! Espera aí que a gente vai ver! Veio uma tiara! Que linda! Olha isso gente! Que coisa linda! É um cartinho! Isso aí! É um cartinho! Também foi antes do Natal! Para Rainha Almeida! Com carinho! A princesinha do Brasil! Você que canta e encanta nossas vidas! Com essas canções abençoadas! Com amor! Da Juve Joias! E Tia Dri! Muito obrigada Tia Adriana! Do fundo do meu coração! Muito obrigada mesmo! Que Deus te abençoe! Eu amei demais isso! Feliz Ano Novo! Feliz Ano Novo! E ela... Ela mora em São Paulo! E tá torcendo por você! Sempre torcendo bastante! Sempre comentando seus vídeos! Então nosso muito obrigado! O pessoal também que mandou os presentes junto! Através dela! Nós somos muito gratos por tudo isso! Vai Rainha! Isso aí! Muito obrigada mesmo! E Feliz Natal Atrasado! O próximo presente é de um amigo muito especial! Fã e seguidor! Meu amiguinho Arthur! Que me entregou pessoalmente esse presente! Vamos abrir? Uau! Que delícia! Gente! Ó! Cada chocolate desse é pra vocês! Tá bom? Muito obrigada Arthur! Um beijão! Eu amei! Próximo recebido! Gente! Que coisa linda! É um colazinho de girassolo! Peraí que a gente vai abrir! Tem cartinha! De um fã especial para Rainha Almeida! Lucas Barbosa de Souza Tales! Olha aqui ele! Gente! Vamos ver se tem mais! Para Rainha Almeida! Para Rainha Almeida! Obrigado Lucas pelo carinho! Que Deus te abençoe! Feliz 2022! Obrigado pelo presente que será mais lindo! Mais um presente! O que será? Olha que cheiro bom! Olha que cheiro bom! Sério? Cheiro! Meu Deus do céu! Que caixa recheada! Olha essa tiara! Que coisa mais, mais linda do mundo! Para a gente ver como é que fica na sua cabeça! Olha! Perfeita! Para a gente poder fazer o próximo vídeo né? Isso aí! Com mais tiara! Vou procurar uma roupa que combine com ela! Muito bonita! Tem um perfume da Maísa! Gente! Tanto isso está cheirando! Você sentiu o cheiro? Hum! Gostoso! Muito bom! Meu Deus! Que coisa linda! São brincos e um colar aqui! Que coisa mais linda! Tem mais coisas! Tem mais coisa! Olha! Tem mais duas tiaras! Coisa mais linda! Tem mais tiara para gravar! Uma princesa! Mais uma! Que bom né Rainy! E olha! Olha gente! Que linda! Que princesa! Muito obrigada linda! Tem a foto aqui também! E tem uma blusa! Com meu nome! Rainy a princesinha do Brasil! Gente! Muito obrigada! Tem cartinha aqui! Tem cartinha! Rainy como eles são atenciosos né? Sim gente! Muito obrigada! Que amor! Que carinho! Oi gente! Adriana e Maísa! Muito obrigada Adriana e Maísa! Eu vou ler essa carta com muito amor e carinho! Eu amei demais os presentes! Vou guardar esse chaveirinho aqui para sempre! Vou colocar na chave de casa viu? Um beijão! Muito obrigada mesmo! Que Deus abençoe! Que Deus abençoe! Beijão! Próximo! Que coisa linda! Um pijama! Gente! Olha que coisa mais linda esse pijama todo bordado! Olha que isso! Lindo! Vem uma cartinha também! Vem uma cartinha! Olha o shortinho! Pijama mais linda gente! Todo bordadinho! Vem uma cartinha! Francisca Bezerra! Francisca Bezerra! Aqui ó! Arte Neves! Bordados! Muito obrigada! Mostra aqui o telefone! Telefone! Olha isso! Coisa linda! Amém! Muito obrigada Francisca! De coração! Um beijão! Deus abençoe! Você vai dar cartinha! A gente tá guardando aqui! Vou dar cartinha! Muito carinho! Isso aí! Tô guardando todas as cartinhas aqui pra eu ler! Próximo presente! Ah não! Gente! Meu Deus do céu! Eu não acredito que vocês me deram isso! Muito obrigada! Mas você não gosta né? Não gosto! Não gosto! Gente! Ela apaixonada por esse chocolate! Né? E parece que o pessoal adivinha viu? Sabe tudo que eu gosto! Agora vamos ver aqui o que tem mais coisa! Minha foto! O que tem aqui dentro? Ah! Meu Deus! Que coisa linda! Meu Deus! Um álbum né? Um álbum! As fotos bonitas! Escolheram com muito carinho! Fizeram montagem na paisagem no local bonito! Que lindo! Olha essas duas fotos! Que coisa linda! Rapaz! Eles tiveram realmente muito cuidado! Gente! Muito obrigada! Pelo carinho de vocês! Eu lembrei de quem tirou essa foto! Foi! Ai ai! Ai ai! Já tem mais! Coloca em pé um pouquinho filha! Ui! Realmente eles tem um carinho muito grande por vocês! Gente! Só de vocês terem dedicado um tempinho de vocês para fazerem isso! Oh meu Deus gente! Aquela roupa da primeira participação do The Voice Kids! Essa aqui que a gente fez no clipe! Daqui só se leva o amor! Ó! Bora ver mais! Oh! Ai gente! Vocês foram demais! Olha isso! Tá vendo esse lugar? Eu não me lembro não! Ai que lindo! Oh! Ai gente! Meu Deus! Ó! Tá de cabeça de baixo! Fizeram uma montagem aqui! Rain! Num lugar! Num sítio! Uma fazenda! Ao lado de uma... Deu Siriema! Uma Siriema! Aquele... Aquele pássaro! Você lembra que um dia a gente ficou parado um tempão filmando eles né? Sim! Oh meu Deus! Que linda! Minha daminha! Ó! Deixa eu ver mais aqui! Uou! Olha! Eu tô vendo a garrafinha! Eu tô vendo a garrafinha! Aqui! Eu lembro que você tirou essa foto! Uma princesa! Hum! Essa aqui! Que mais! Olha! 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 Olha essa aqui! Que perfeita! Que ficou! Como se eu estivesse num jardim! Muita criatividade né Rain? Muita criatividade! Olha isso! A da blusa né? A foto você fez com o Vanessa não foi? Foi! Ó! Coisa mais linda gente! Olha! Eu aqui! Colocaram uma galinha do meu lado! Ah! Olha a minha mãe! Olha a minha mãe! Ai a minha mãe dela na cachoeira! Que dia você soa na cachoeira que ele me levou? Eu não lembro! Essa aí legal! Essa é interessante ó! Foi o dia que a gente foi pra roça de Joatã! Foi! Não tinha essa galinha aqui! Eles colocaram a galinha ó! Não tinha essa galinha! O povo é criativo! O povo faz coisa viu! Olha essa aqui! Lá na casa de Adão! Do vídeo de Ciditi! Esse aqui! Você era pequena! Você deveria ter quantos anos aqui Rain? Nossa! Uns 5 ou 6 anos! Tomando sorvete lá na praça! Tomando sorvete! Que medo! Rain! Com a priminha dela! A Eloá! Ó! Tem eu fazendo bolo também! Tá vendo o Cidney? Tá vendo aqui a foto que você tirou? Deu parar no álbum! E o Beija-Flor querendo um pedaço de bolo! Olha! Oceana! Ficou bonita! Oceana! A capa do que você ama! Minha mãe! Ela com a mamãe! Gente! Tenho certeza que a gente não conseguiu aqui identificar a pessoa que mandou! Mas com certeza ele deve estar assistindo agora nesse momento! Então é o nosso muito obrigado! De coração! É sempre importante que tenha uma cartinha assim com o nome e tal! O nosso muito obrigado! De coração! Que Deus abençoe pelos chocolates! Pelo álbum! Pelas fotos! Pelas dedicatórias! Amém! Amamos! Principalmente aquela que você tá do lado da galinha e do lado da sirena! Nós amamos a natureza! Os pássaros! Então foi tudo muito lindo! Deus abençoe! Pra você que fez! Que mandou esse presente! É pra você mesmo! Um beijo grande! Beijão! Gente! Eu gostei muito de todos os presentes! Me diverti demais! Mas infelizmente chegamos ao fim! Este é o último presente! Vamos lá? Vamos lá? Vamos! Vamos! Meu Deus! Pessoal! Eu pulei porque tem muita embalagem aqui! E olha! É um armariozinho! Que lindo! Meu Deus! Olha isso! Ai! Jesus! Gente! Volta as aulas! Tá chegando! E olha esses presentes aqui! Coisa mais linda! Tem uma canetinha! Uma grafite! Marca-texto! Cada gaveta não vem um presente, né? Especial! Tô vendo já que eu não quero ver o próximo presente não! Meu Deus! Olha isso! Ai! Um compasso! Olha isso! Ó! Já tá meio abertinho aqui! Olha que coisa mais linda! Olha isso! Que... Que canetas! Coisa mais linda! Mais linda! Olha isso! Meu Deus! Você viu a criatividade? Que coisa mais linda! Que criatividade! Mandou um armariozinho! Umas gavetas! Ó! Cinco gavetas! Cada uma delas cheia de presente! Material escolar! É um incentivo, né, Ari? Isso aí! Tô voltando às aulas já! Ó! Vou fazer assim, ó! Meu Deus! Gente! O apontador! Deixou ali! Que coisa linda! Tô! E ó! Várias canetas! Olha isso! Meu Deus! Cadê? Já me perdi todinha aqui! Com tanta coisa que veio! Ó! Eu amei o armário! Tô apaixonada! Olha o tanto de coisa! Não cabe nem na minha mão! Em cada gaveta veio um presente! Agora deixa eu colocar a gaveta aqui de volta! Porque que coisa linda! Vou mostrar aqui direitinho o gaveta pra vocês! O armariozinho! Olha isso! Olha isso! Coisa mais linda! Dá pra colocar na perda do teu armário mesmo, né? Isso aí! Vou colocar várias gavetas aqui! Só o material escolar! Só o material escolar! E a cartinha? Pra gente ver quem mandou! Olha a cartinha! Valdir Diomato dos Santos! Valdir Diomato! Muito obrigada mesmo pelos presentes! Muito obrigada de coração! Eu amei demais! Vou usar bastante! Quando eu tiver usando, vou pedir meu pai pra tirar uma fotozinha aqui como eu organizei tudinho! Mas muito obrigada! Vou usar super! Olha isso! Tanto de presente! Olha! Ele colocou aqui que ele é ajudante! Eu sou ajudante de marcenaria! E tive a ideia de fazer esse móvelzinho pra você! Meu Deus! Gente! Meu Deus! Valdir! Que alegria que eu estou em receber esse último presente! Fechou com chave de ouro! O vídeo de hoje! Muito obrigada! Que Deus te abençoe! Que Deus te abençoe! Que nunca falte nada na sua casa! Parabéns! Que talento você tem! Que talento! Viu? Parabéns! Muito obrigado, né? Amei! Muito obrigada! E eu quero agradecer a todo mundo que mandou todos os presentes! Que Deus abençoe todos vocês! Gente, depois de tantos presentes, tantas cartas, tantos gestos de amor e de carinho, queremos agradecer você por tudo! Um feliz ano novo! Um feliz ano novo 2022 de muita paz, saúde, felicidade, tudo de bom e melhor! Que Jesus Cristo! Que Jesus Cristo possa iluminar seus passos! Te protegendo e fazendo o melhor com você e sua família, né? Isso aí! Às vezes as pessoas perguntam, como é que eu faço para mandar uma lembrancinha? Um brinde, um presente para a Rainha? Gente, tem um endereço aqui, é... Rainha Almeida, a rua é Plínio de Castro, número 884, bairro 2 de Julho, Ituaçu, Bahia. O CEP é o 46.640. Você pode mandar uma carta, você pode mandar um bilhetinho, o que você quiser, o que importante é que você venha do seu coração, tá? Um grande beijo! Queremos aproveitar a oportunidade e pedir para você que está assistindo esse vídeo agora, para que você possa votar na nossa princesinha. No dia 18 agora nós estaremos indo para São Paulo, né Rainha? Isso aí! Participar do... Troféu Gênero de Salvação! Rainha foi indicada na categoria Artista Mirim do Ano e você vai lá no Instagram da Rainha, que é o arroba Rainha Cantora, tem um link lá no perfil dela, você vai clicar e vai votar nela quantas vezes você quiser, através do seu voto, quem sabe no dia 18 a gente pode estar trazendo, se for da vontade de Deus, esse troféu para a Bahia. Confiamos no seu voto, no seu carinho e o resultado colocando nas mãos do Senhor, tá bom? Isso aí! Beijo grande! Beijo! Fiquem com Deus! Até o próximo vídeo! Tchau! Tchau! Tchau!